E aí pessoal, vocês curtiram essa nova playlist de aulas sobre as dicas de Django? Vocês acham que foi muito rápido? Algum ponto que vocês não entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários para a gente tentar resolver isso daí, se vocês tiverem algum problema. E vamos ver aqui como ficou a aplicação. Agora ela está ficando bem profissional, está ficando bem bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então nós temos aqui a nossa Land Page, que é uma lista de produtos. Podemos enviar um e-mail aqui, por exemplo, Luan arroba e-mail.com Não, aqui é o nome da pessoa. Luan, aqui. Luan arroba e-mail.com Teste Aí eu vou pegar um texto básico aqui. Um lore em Y Enviar Temos aqui o mail.rog rodando Luan recebeu o e-mail aqui, teste. Então recebemos o e-mail. Essa parte está funcionando bem bacana. Aqui eu posso fazer um login. Vou fazer um cadastro primeiro. Então eu vou colocar aqui Steve James Stewart James Arroba E-mail.com Daí ele recebe um e-mail. O James recebe um e-mail. Está aqui. Ele ativa a conta dele. Coloca uma nova senha. Demo demo E consegue se autenticar. Então aqui, James Demo demo Temos aqui o nosso dashboard. Quer dizer, está ficando bem profissional. Já está ficando bacana. Tem todo o sistema de login, de autenticação. E agora, por último, só falta O reset de senha. Eu esqueci a senha. Então eu vou colocar aqui James Ele vai receber um novo e-mail. Então está aqui o James Redefinição de senha Redefinição de senha Por exemplo, eu vou colocar Laranja 1, 2, 3 Bem criativo Laranja 1, 2, 3 Então deu certo Autenticou Então eu vou colocar aqui O James Arroba E-mail.com Laranja 1, 2, 3 Então prontinho Temos todo o sistema de autenticação Inclusive direto com e-mail Não tem mais username Lembre-se dessa parte Não tem mais username É tudo direto com e-mail E a nossa aplicação aqui Está ficando bem bacana Beleza? Então espero que vocês tenham gostado E vamos ver os próximos vídeos Quais serão os próximos assuntos Valeu Um abraço E até a próxima E até a próxima